3 horas e 21 minutos, o forte temporal que atingiu Curitiba ontem no fim da tarde afetou 1.400 pessoas de acordo com a Defesa Civil. 340 casas ficaram destelhadas nos bairros Caximba e no Pinheirinho. A chuva continuou durante a noite e em vários períodos durante o dia. Por toda a cidade, a Prefeitura recebeu 52 solicitações de quedas de árvores e galhos que atrapalharam o trânsito. Muitas regiões ficaram sem energia elétrica. A Defesa Civil distribuiu mais de 80 rolos de lona para as residências que ficaram destelhadas na Vila 29 de Outubro, no bairro Caximba, e na Vila Calixto, no Pinheirinho. À tarde, muitas casas já estavam cobertas com a lona, já que a chuva quase não deu trégua. Não há registro de desabrigados nem de feridos. No bairro Santa Cândida, esta árvore caiu e bloqueou a passagem dos carros que passaram a dividir a calçada com os pedestres. Além de interditar a via, a árvore arrebentou os cabos de energia. Perto do terminal, outra árvore caída. No bairro São Lourenço, funcionários de um mercado faziam a limpeza do estacionamento logo cedo. De manhã, ainda havia muito gelo nas calçadas. O temporal de ontem à noite durou menos de 20 minutos e também fez estragos nos bairros Água Verde, Batel e Fazendinha.